que é servo e cordeiro e morte de cruz duas vezes duas vezes São Sebastião foi martirizado a primeira vez teve as flechas diz a tradição e o ensinamento da igreja que foram tantas flechas que São Sebastião que aparecem no moriço vocês já tem que ver o moriço do mar vamos dizer o moriço, não é? que é cheio de espinhos e milagrosamente assim ensina a tradição da nossa igreja e eu creio, porque eu creio na igreja e o que ela ensina é verdade de fé diz que ele aparecia no moriço e milagrosamente a quantidade de flechas foram só aqui foram só três milagrosamente ele reviveu, se recuperou você sabe o fato de tudo isso, São Sebastião? não se esconderam não então ele quer se esconder aprendeu a lição se procurasse a fé seria morto pelo contrário não se esconderam voltou foi até o imperador de novo e o censurou pediu ao imperador que se convertesse para que ele faça no céu e aí mais uma vez o imperador mandou matar de novo São Sebastião agora o espancamento e aí ele morreu duas vezes duas vezes não negou a fé duas vezes provou o martírio tem gente que não quer nem sofrer com o fim por causa de Jesus e quem do céu peçamos a São Sebastião nosso Padroei que seja um poder para a nossa vida que os reforços aqui nos fortaleçam para que a gente não desista diante das dificuldades das tribulações e das dificuldades da fé mas que a gente tenha coragem de abraçar a nossa cruz doando a nossa vida até o fim por causa do bem dos céus louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Jesus Cristo e pego com confiança vamos confessar juntos a mesma fé que São Sebastião professora creio em Deus Pai todo poderoso que a gente tenha